Agora, deixa eu te contar, nosso assunto de hoje, como eu disse, é essencial, os dias e os meses em francês. Vamos começar por como diz isso em francês? Os dias, a gente fala le jour, le jour, repete aí comigo, le jour. E dá uma olhada, tá aqui no meu slide, né, jour, se escreve J-O-U-R-S, por quê? O-U, em francês, sempre vai ter som de U, tá? Então, a gente vai falar le jour, e aí aquele R é regadinho, e o S no final não se pronuncia. E os meses, a gente fala le moi, le moi, essas duas palavras são muito legais, porque elas permitem que a gente já descubra um pouco da pronúncia do francês também. O, com I, em francês, produz o som moi. Então, a gente fala moi, le jour, e le moi, en francês. Então, você já tá vendo aqui que eu vou querer que você repita bastante comigo, não deixe de repetir, porque isso vai fazer muita diferença no seu domínio da língua francesa. Cê tá assim? Então, bora lá. Por quê? Alors, connaître le jour et le nom français va tout permettre de... O que é importante a gente conhecer os dias, os meses em francês? O que é bom realizar esse tipo de conteúdo? Não só que cê vai ampliar a sua capacidade de percepção dos sons da língua francesa e de reprodução desses sons, mas ainda, isso vai te permitir te situer dans le temps, ou seja, se situar no tempo, que de hoje, pessoal? Contar eventos que aconteceram no passado, no futuro, às vezes próximos, às vezes não, então, cê vai precisar falar, segunda, terça, quarta, quinta, os dias da semana, os meses, etc. Comprendre os ritmos de vida, entender quando alguém te explica alguma coisa dos ritmos de vida, quando abre, quando fecha, qual é a alta estação, baixa estação, esse tipo de coisa. Organizar um cronograma de alguma coisa. Parler de ta routine, falar da sua rotina, e parler de tes plans, falar dos seus planos, então, da sua rotina que é já existente, ou dos seus planos futuros. Então, cê tá vendo? Esse é um assunto essencial da língua francesa, mesmo que você já tenha um nível um pouquinho mais adensado, ou que você esteja saindo do zero, é uma das aulas de francês essencial. Cê tá aqui? Então, a gente vai começar com os dias da semana. É muito curioso, não sei se você sabe, mas os dias da semana, eles têm em outras línguas, em português não, mas em outras, em caso de todas as outras línguas, ou as que eu falo, pelo menos espanhol, italiano, inglês, os dias da semana tem a ver com os planetas. E isso é uma história que tem a ver com os romanos, antigamente, enfim. E aí a gente fala assim, ó, vou começar pela segunda-feira. Lanzi. Você vai reparar que no final dos dias da semana, entre as seis, quase todos terminam com esse dia. Dia, que não lembra, inclusive, dia. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vondredi. Samedi. E aí, o único que é diferente, então, dimanche, que é o domingo. Vamos lá, passo por passo. Lundi. 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 A gente tem aqui um som que não existe em português, que é o som an. An. Você pode abrir um sorriso para fazer isso, ó. Lundi. Tem que sorrir. Felicidade, que hoje é segunda-feira. Eu sei que você não gosta tanto de segunda-feira, mas vamos fingir. Mardi. Aquele L ranhadinho na garganta. Tem vários vídeos aqui no meu canal te explicando como fazer esse som, tá? Mardi. Esse é o mais desafiador, ó. Mercredi. O que eu te recomendo para falar esse dia sem tanta complicação ou para treinar esse som? Eu te recomendo separar as sílabas. Porque se você conseguir fazer cada sílaba separadinha, isso quer dizer que você consegue fazer esses sons. Então, ao invés de você querer falar tudo de uma vez, isso pode te atrapalhar. Eu te recomendo tentar reproduzir cada uma das sílabas. Vem comigo. Mercredi. 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 Muito provavelmente, o sonoro desafio esteja em fazer esse som do meio. Cr, cr, cr. Então, nem que você tenha que fazer assim, ó. Mercredi. E aos poucos, você vai derrubando esses sons. Isso vai te ajudar a preparar a sua musculatura. Lembrando que o R não tem que machucar a garganta. É uma sensação diferente do português. Mas se estiver machucando, é que está posicionado no lugar errado. E aí, eu te recomendo assistir os meus vídeos sobre como fazer o R no francês. Então, a gente tem no mercredi, quarta-feira, jeudi, quinta-feira, jeudi, sexta-feira, eu acho que é o segundo mais desafiador, né? Vendredi. De novo, você pode separar a sílose. Vendredi. 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 Sexta-feira, o dia da alegria. E o final de semana, samedi. Samedi, se escreve samedi. Mas esse dia do meio da palavra, a gente praticamente faz ele desaparecer. Então, você vai falar um pouquinho mais curto. Samedi, samedi, samedi. E o último dia, ou o primeiro, que vem de como você conta, os dias da semana. Dimanche. Dimanche. Eu expliquei aqui também, deixa eu até o manual aqui. O que a gente está marcado em amarelo. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ce sont les jours de la semaine. Les jours de la semaine, são os dias da semana. E, samedi, dimanche, na França, a gente chama de weekend. Weekend. Você pode escrever junto, pode escrever separado. Tem, sim, a origem em inglês, né? É o final de semana. Agora, curioso. No Quebec, lá no Canadá, eles falam fondsumène. 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 Na França, não se fala fondsumène. Final de semana, do jeito que é. Seria a tradução literal do português. E, em geral, na Bélgica e na Suíça, vai se falar mais parecido com a França, tá bom? Então, na França, no weekend, no Quebec, no Canadá, la fondsumène. La fondsumène. Ok? Isso quer dizer que você chegar e falar, la fondsumène, ninguém vai me entender na França. Não. As pessoas vão entender se vai também saber explicar, sabe, de irmãos, de qualquer coisa. Porque a gente tem que sempre ter um foco na comunicação. Não adianta você aprender palavras soltas. O que você vai fazer com essas palavras? Pense que você sempre vai usar isso em situações de comunicação. É isso que nos importa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir. Tem uma musiquinha aqui, antes de eu dar o próximo passo, eu queria te ensinar. Uma musiquinha que até meu filho tem quatro anos, hoje, eu estou gravando este vídeo. Ele já sabe cantar também e é uma música que todas as crianças francesas, pelo menos na França, aprendem a cantar para aprender os dias da semana. É a musiquinha de um príncipezinho. E eu vou cantar a música que depois eu explico, tá? Ela é assim, ó. Lundi matin, le roi, l'empereur et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince E quando eu estou gravando. Lundi matin, ele明ve. Ele já sabe cantar e preparation é E aí a música segue assim, a música se vê a pala inteira para cada dia da semana. Traduzindo para você, a música diz o seguinte. Lundi matin, segunda-feira de manhã, le roi, l'horreur, l'ébite-prince, o rei, o imperador e o pequeno príncipe, sombra de chimboa, vieram à minha casa, pour me serrer la pince, para me dar uma vez de mão. Quando je te parti, titi, quando te indo embora, rara, le petit français, didi, didi, o pequeno príncipe falou, 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 pisca-se, pense, já que é assim, nós voltaremos terça-feira. E aí vai, a cada dia da semana, ele volta para lá. Enfim, aí temos a musiquinha, você encontra várias versões de música infantil, se chama Lundi matin, se você colocar Lundi matin, matin significa manhã, deixa eu escrever aqui o nome da música para você. você vai encontrar diversas versões dela, Lundi matin, é só se inscrever isso aqui no YouTube, e você vai escutar com a animaçãozinha, com a letra passando, e é uma boa forma de você lembrar dos dias da semana em francês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí